e o programa do meio-dia e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste o secretário adjunto de meio ambiente, Magno de Paula, o Gaguinho e também a responsável técnica Ambipar Viracer da Avip, a Bárbara Evelyn Batista. Nós vamos falar sobre a campanha que troca resíduos recicláveis em mudas de árvores, né João Vitor? É isso mesmo, Roseli. Bom dia, Bárbara, bom dia, Gaguinho. Gaguinho, nos fale desta ação que será realizada hoje na feira. Bom dia, Roseli. É com grande prazer que nós estamos aqui na Onda Oeste abrindo esses prazos para a gente estar divulgando um drive-thru que nós vamos estar fazendo lá na feira hoje. Hoje nós vamos estar lá com um stand querendo mostrar um pouco do que é a reciclagem. Nós estaremos lá com a equipe lá para receber os reciclados e também divulgar para a população qual que é o intuito desse drive-thru que a gente começa ali hoje para dar um início de uma campanha para a gente aumentar a reciclagem em Piuí. Certo. Quais os tipos de reciclados que as pessoas podem levar hoje? Hoje nós estaremos lá, nós vamos estar recebendo papelão, plástico, material eletrônico. Nós vamos estar, tudo que é reciclado, nós estaremos lá recebendo. Em troca, o meio ambiente estará doando uma muda de árvore para que o meio ambiente seja mais legal. Tá certo. E, Gaguinho, agora sobre a coleta seletiva, existem PEVs aqui espalhados pelas cidades que são pontos de entregas voluntárias em vários pontos aqui, além do galpão da reciclagem. Como essa coleta funciona aqui no município? Como é que está? Muito bom. A coleta funciona o seguinte, nós hoje temos um caminhão e uma moto já rodando. A gente já abrangiu 30% da cidade e nós temos vários PEVs, espalhados em praças, em escola, em empresa, que a gente recolhe neles e recolhe nas ruas. Aí, de acordo com a necessidade, todos os dias nós temos umas rotas que a gente passa. A nossa ideia, hoje nós estamos com um comédio de 30, 35 PEVs, é chegar em 70 PEVs. Nós já temos pontos de 50, mas que estão em funcionamento hoje são 30 e poucos. Mas o que está acontecendo, que esse espaço aqui é muito importante e a gente tem muito a agradecer por ter dado esse espaço. O que a gente vem pedir? Nesse PEVs está acontecendo que a população está pondo muito lixo junto com o reciclado. O que a gente pede encarecidamente? Que a população nos ajude, que através desses PEVs é a maneira da gente estar aumentando a reciclagem. Quando eles põem muito lixo, eles acabam atrasando e chegam a um ponto que a gente já teve PEV, que a gente teve que tirar. Por quê? Eles estavam em vez de pôr o reciclado, estavam pondo lixo junto. Então, a gente pede através desses PEVs e nós agora estamos implantando as empresas que quiserem. Que a gente coloca um PEV, é só ligar lá no meio ambiente, que a gente vai estar colocando para a gente recolher mais. Tá certo. E você tem os horários e os locais que o caminhão passa para as pessoas já saberem? Os PEVs estão em cima da cidade, quase toda a praça tem, em escola tem. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo mais o centro que é onde tem mais reciclado. O que nós vamos fazer? Através dessa divulgação que nós vamos estar fazendo, lá no Dive Through hoje, nós vamos fazer as condicionais ações nas escolas. Vamos até, tem até um projeto para a gente estar levando os alunos lá, para eles conscientizar como que separa. O que nós vamos fazer? Nós vamos, do centro, a gente ir abrangindo para os bairros, para que a gente chegue no final dessa administração com 100% da coleta seletiva feita na cidade inteira. Hoje nós estamos fazendo 30%. Tá certo. Você falou aí, diz que hoje é um caminhão e uma motocicleta, né? A prefeitura também adquiriu três motocicletas, uma seria essa, para auxiliar na coleta. Elas circulam em horários diferentes e como que essa motocicleta faz essa coleta? Essa motocicleta que está fazendo é uma dessas três. Essa começou, tem uns 15 dias, ela está fazendo o centro, que era as lojas. Ela começa às sete horas da noite e vai até dez horas. Por quê? É a hora que as lojas já fechou, aí a gente já pega o reciclado tudo para que não fique esparramado. Porque o nosso intuito é isso, é pegar de tudo para a cidade ser mais limpa e quando a cidade é mais limpa ainda vai gerar lucro lá no reciclado. Tá ok. Tá certo. Bárbara, eu gostaria que você comentasse com a gente a importância da prática da seleção de resíduos aqui em nossa cidade. Primeiramente, bom dia Roseli, bom dia João Vitor. Bom dia. Então, é muito importante essa separação de resíduos na nossa cidade, porque quando se separa o resíduo, menos resíduo vá para o meio ambiente, menos contaminação do solo, além da geração de renda dos associados. Para quem não sabe, Piuí tem uma central de triagem, a VIP, e ela conta com associados e toda a renda da reciclagem fica com esses associados. Lembrando que na coleta seletiva, os resíduos recicláveis são PET, latinha, papelão, papel. Lixo orgânico de banheiro, de cozinha, não pode ir. E como o Gaguinho falou, quando esse lixo vai para a central de triagem, ele atrasa. Então, não é bacana ele chegar até nós. E é muito importante que as pessoas tomem consciência disso, porque é muito fácil você separar na sua casa o que é lixo de banheiro, o que é lixo de cozinha, separar o plástico, a garrafa PET, a latinha, o papel e o papelão. E lembrando também, Bárbara, que é necessário que passe uma água, que faça uma higienização nesses materiais para poder colocar no PEV, né? Não mandar, por exemplo, uma caixa de leite ainda com resíduos de leite. Não, é muito importante, né? Porque são pessoas que manuseiam esses resíduos. Eu acho que você não gostaria de manusear algo que esteja sujo. Então, as pessoas têm que entender que são pessoas que recebem, que separam, que fazem essa contribuição para o meio ambiente, fazem essa contribuição para a cidade. Então, chegando lá, elas separam por tipo, papel com papel, papel branco com papel branco e assim sendo. Então, quando chega esse tipo de coisa lá, não é bom, porque são associados que mexem com esse tipo de material e atrasa também na separação e menos resíduos que se consegue separar no dia. Hoje são quantos associados da Avip? Hoje são quatro associados. E eles sobrevivem desse trabalho, né? Exclusivamente desse trabalho. Então, é a fonte de renda deles. Bárbara, em relação ao lixo eletrônico, vocês também recebem? A gente recebe lixo eletrônico, a gente tem uma destinação adequada para eles. Quem quiser destinar e também levar para a Avip, é só entrar em contato, ou ligar na prefeitura, ou entrar em contato com o WhatsApp da Avip, que a gente marca a coleta. E eu quero registrar aqui a presença do nosso amigo Martiniano, né? Que é da Gaia e que apoia também este projeto, né? A Gaia Social também apoia este projeto. Lembrando hoje, eu queria convidar também a população para estar presente no evento, levar o seu resíduo reciclável em troca de uma muda. Lembrando que esse evento é uma iniciativa da JDE, em parceria com a Prefeitura Municipal de Piuí e com apoio técnico do Gaia Social. Tá certo. Então, hoje na Feira Livre, a partir das 18 horas, é isso? É, de 18 às 22 horas, estaremos lá esperando vocês. Então, você que tem aí o seu lixo reciclável, garrafas, latinhas, papelão e lixo eletrônico, vá até a feira, entregue o seu lixo eletrônico, receba uma muda de volta, que você vai estar ajudando o meio ambiente duas vezes, não é isso? Isso mesmo. Além do meio ambiente também com a geração de renda, né? Isso mesmo. E o impacto social também. É isso aí. Eu gostaria muito de te agradecer. Gaguinho, você quer deixar aí suas considerações finais, dar algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo? Gaguinho, se permite, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Mudando um pouco do assunto, recentemente foi instalada a câmera de vigia lá na pós-Juta Piocano. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre o pós, se deu o efeito. Olha, isso aí é uma coisa que, assim, a população, ela só reage quando você cutuca nela. Essa câmera, ela deu um efeito assim, a gente pode falar de 99%. Por quê? A câmera estando lá, nós não tivemos problema lá, porque ele sabe se pegar, infelizmente, dessa vez, igual eu falei, a gente não vai alisar. Então, graças a Deus, naquele lugar a gente acionou. Mas nós já estamos tendo um problema em outros lugares que nós vamos ter que colocar também, porque a população, às vezes, tem uns que não entendem e quer desviar para o outro lado. Mas, graças a Deus, lá naquele lugar, bem dizer, está sanado o problema. E não foram poucas as matérias que a gente fez ali, infelizmente, do descarte irregular de lixo, né, Gaguinho? Com certeza, Roseli, a administração só tem a agradecer a Onda Oeste por esse espaço e por várias vezes que nos apoiam nessas reportagens aí, porque isso ajuda muito levar a população que lixo é no lixo, lixo não é em qualquer lugar, não é julgar. O que a gente tem a agradecer? A imprensa, as rádios, escrita, falada, por quê? Isso é muito importante, com o apoio deles, a população vai conscientizando e quem tem que a ganhar é só a população. E a respeito do evento hoje, Roseli, eu quero agradecer a Onda Oeste por esse espaço e agradecer a administração da pessoa, do doutor Paulo, que nos dá o apoio total, tudo que é preciso. Como você disse aí, ele comprou mais três motos só para investir nisso mesmo, por quê? Uma cidade limpa considera-se que é um povo educado e a educação começa em casa e nós vamos fazer na rua também para mostrar que a nossa cidade é uma cidade educada. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos vocês estarem aqui. Bárbara, suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer também o espaço, né? Porque poucas pessoas sabem que existe a VIP em Pui, que existe a coleta seletiva, né? É importante a população ter consciência e com isso elas conseguem contribuir mais. Tá certo. Muito obrigada então, Bárbara. E muito obrigada, Gaguinho. Um abraço, Martiniano.